Coragem e muita força de vontade. Foi assim que Rodolfo Schletter decidiu seguir a história da família e virar produtor rural. Hoje, já são mais de 40 anos de uma vida dedicada à agricultura. O segredo é nunca estar parado, procurar fazer alguma coisa que Deus está pronto para multiplicar. E você, quer saber como o seu Rodolfo Schletter fez tudo isso em 40 anos na agricultura? Fica aqui com o Impulso Gente. Começa agora. Nós estamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Viemos para o centro-oeste do país para contar mais uma história de dedicação à agricultura brasileira. Hoje são 40 mil hectares de plantio entre safra e safrinha, mas tudo começou com apenas um hectare lá no norte do Paraná. O senhor decidiu começar a plantar soja? Sim, sou filho de produtor rural e neto de produtor rural. Vendo sempre meu avó plantando café e depois meu pai iniciando com a soja, eu também quis fazer essa carreira. Aí iniciei com um hectare de soja da terra que meu avô tinha cedido para o meu pai e plantei o primeiro soja lá. Como eu tinha 17 anos, não poderia ter conta no banco ainda. E como eu queria já fazer no meu nome, meu pai me emancipou. E daí iniciei com um hectare, no outro ano já fui para 3, 4, 5 e cheguei até 30 hectares lá e também. Como lá já não tinha mais espaço para me crescer lá, meu avô cedeu o que ele podia ceder e não tinha mais condição. Aí meu tio comprou a primeira área em Chapadão do Céu. E a gente veio, eu com meu pai, conhecer essa região. E eu gostei e acabei arrendando uma área de 400 hectares lá em 1983. Aí plantei nessa área lá no Chapadão do Céu por 2 anos e daí iniciei meu namoro com a Jaqueline em Chapadão do Sul. Aí me casei, aí vendi esse arrendamento do Chapadão do Céu para o meu tio e vim plantar na terra do meu sogro, em Chapadão do Sul. Em 1989 eu comprei a primeira área, Fazenda Triunfo. Em ano 2000 eu comprei a Fazenda RS, Chapadão do Céu. E daí em 2002, ali não estava tendo mais espaço, aí eu resolvi conhecer novas fronteiras. Foi quando eu fui para a região do Xingu e o sul do Pará. Aí em 2005, aí eu fui eleito como empreendedor de novas fronteiras do Brasil, assinado pelo Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Então, hoje eu estou no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Pará. Inclusive, o senhor teve em Goiás o título, não é? De o campeão do Centro-Oeste em relação à produção por saca por hectare. Conta pra gente. Eu já venho cadastrado nesse campeonato do SESB há três anos. Em 2022, eu tive o privilégio de ser eleito máxima produtividade do Centro-Oeste, colhendo 117 sacos por hectare. Tantos anos na agricultura, o senhor viu muita mudança, né? Como que foi lá, do comecinho dos anos 80, plantar soja para do jeito que está hoje? Quarenta anos atrás, quando a gente plantei o primeiro ano lá em Goiás, eu colhi 25 sacos por hectare e ainda deu lucro e fiquei contente. As áreas velhas, o máximo que as pessoas produziam eram 40 sacos. Então, teve uma evolução tecnológica muito grande. O senhor acha que hoje esse é o segredo? É investir nesse avanço tecnológico, nas novas técnicas para poder se produzir mais, talvez no mesmo espaço? Sim. Desde o início, eu fui um dos primeiros que trouxe uma plantadeira de plantio direto para o Chapadão do Sul, 36 anos atrás. Então, sempre eu investi pensando no solo, para proteger o solo, equilibrar o solo, para ele dar o resultado. Hoje o senhor participa de um programa da Bayer, que é o Pro Carbono. Isso. Como que foi isso? O senhor se interessou? De que maneira? Eu me interessei muito nesse projeto, porque o objetivo nosso é preservar. Então, hoje eu planto 40 mil hectares, mas eu tenho uma área total de 70 mil hectares. Então, eu tenho mais de 30 mil hectares ainda de mata virgem. O nosso objetivo hoje é ficar sustentável. Iniciativas como o Pro Carbono, o senhor acha que são importantes? Essa iniciativa da Bayer foi fundamental para conscientizar o produtor rural que ele vai ter que preservar. 40 anos na agricultura. Qual a mensagem que o senhor deixa de vontade, de desejo e de paixão por essa produção? Ah, a agricultura está no meu sangue, né? Tipo assim, já veio dos meus avós, eu amo fazer agricultura, é o que eu sei fazer e o que eu faço com muito amor e carinho. O Impulso Gente fica por aqui. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para poder acompanhar muitas outras histórias como essa. Até a próxima! E aí